Viajamos para Marimuniz, uma zona situada no centro de Lisboa, em Portugal, e encontramos Samuel Kitadi. Este angolano proveniente do Ije é barbeiro, mas são as artes plásticas que lhe comandam a vida e a vontade de um dia poder expor as suas obras em Angola, país que o viu nascer e que lhe serve de alicerce, a inspiração na pintura. Numa tarde calma e com o sorrir dos dias de sol que na cidade de Lisboa convidam a dar um passeio, fomos até à zona do Martimuniz, nome que traz à memória alguns dos momentos históricos de Portugal. Aqui viemos ao encontro de Samuel Kitadi, gente da banda, filho do Ije. Enquanto mudávamos o estilo, estivemos à conversa com Samuel, que saiu de Angola em 1993. Passa os dias nesta barbearia, mas nada o deixa mais feliz do que trocar uma máquina por um pincel. É artista plástico de formação e deixa para trás as lembranças dos tempos da UNAP em Luanda, que o motivaram a seguir o sonho de frequentar uma escola de belas artes. Deixamos o salão e fomos conhecer a residência do angolano. Samuel Kitadi conta-nos de que forma pintou o destino. Vim estudar a escola de ano normal. Portanto, os níveis normais estão na primeira, segunda, terceira classe. Já no oitavo ano, quando as situações também militares, aquelas situações todas, houve um desequilíbrio, posso bem dizer, pessoal. E tive a oportunidade de conhecer a UNAP. Portanto, vivia no bairro Ronaldo de Soares, portanto, na casa do meu tio, como já expliquei, que é o que trouxe-me do ex para a Luanda. E a partir daí conheci a UNAP. E esse bichinho que eu já tinha, portanto, a partir já da escolaridade normal, despertou então para a escola de belas artes. Tive a oportunidade de vir para Portugal. Vim fazer uma exposição no Chapitó, que é em Lisboa. E a partir daí vim e fiquei. Acabei por ficar. Tive, no entanto, no princípio de trabalhar. E foi assim a caminhada de Angola para Portugal. Samuel encontra em conceitos filosóficos as bases que o inspiram à pintura. É através dela que expressa sentimentos e pequenos desabafos. Vender uma obra é garantir o sustento, mas ao mesmo tempo perder parte da sua história. Para Samuel, os quadros por si só falam para além do visível. As minhas obras dizem muito sobre mim. Olhando bem para eles, dizem muito de onde vim. Às vezes até há uma metáfora que certos amigos ou pessoas usam. Vejo até os rostos, parecem um pouco parecidos com contigo. E, sinceramente, acho um espetáculo. Acho espetacular. Porque quando as pessoas acham que é parecido conosco, é sinal de que nós empenhamos o máximo. Portanto, isso é que eu preciso, isso é que qualquer artista precisa. É que identificamos-nos com com a nossa obra de arte, com a nossa vida, com o nosso caminho, com os nossos amigos, até com a música que nós gostamos, etc. Tudo isso é benéfico. Tento transmitir que nós, seres humanos, não somos mais que a nossa natureza. E eu, então, aplico essa metáfora no fundo, que as figuras batem por cima. Portanto, por cima da natureza. Natureza que é uma árvore por trás, é uma panela por trás, se quisermos assim chamar. É uma parede por trás. É o sol atrás de nós e as figuras batem-se por cima, portanto, do natural. O ser humano desaparece naturalmente e a natureza não. Ela pode, hoje, um chismo, ela torna a erguer-se. Torna a erguer-se, porque os materiais já os tem. O ser humano já os tem, porque é a natureza que nos dá. As saudades da natureza angolana e de tudo o que deixou na juventude estão patentes nas obras de Samuel. O sonho passa agora por regressar à terra e poder contar numa exposição todas as experiências vividas. Isto até dá-me vontade de quase lagrimar. É o país que me viu nascer, é o país que eu amo, é a África que eu amo. Obviamente que sim. Gostaria de expor um dia, qualquer momento. Aliás, isto está na hora do dia. De hoje para amanhã. Amanhã gostaria de expor e mostrar a minha arte ao meu povo. E todo o caminho percorrido estará lá impresso. E então, é um sonho. Se amanhã acordasse em Angola, o que é que pintaria? Pintaria. Olha, isto é de extrema importância. Pintaria claramente o meu povo. O meus costumes. Temos as zungueras, não é? Por que não? Temos a fruta, temos aquele calor. Portanto, pintava de certeza isto. Ainda não regressou, mas Samuel esboça aquilo que seria um reencontro com o passado. E para representar na perfeição o continente africano, a dança não podia deixar de estar presente. Eu decidi pintar uma camponesa porque é o que tem a ver comigo, portanto, está a ver com as minhas origens e dá-me um gozo especial, tanto pintar temas como esse. Terá sempre aquele doce, portanto, os laranjas, os amarelos e já está tudo mecanizado. O codurista é a mesma simbiose. Portanto, utiliza a mesma simbiose porque o nosso corpo é quente e sinto isso nas veias, porque por isso mesmo é que tento o máximo incluir sempre cores quentes nas minhas figuras. Com toda a pinta, o artista deixa uma curta despedida aos familiares e espera poder vê-los brevemente. Para todo o povo angolano, em especial toda a minha família e a minha noiva, o de André Amundi, um beijinho para ti, te cuida. O Gente da Banda fica por aqui, mas você pode continuar a ver-nos na nossa página no Facebook e no nosso perfil no YouTube. Veja-nos também em direto pela internet através do endereço tpai.tv.life. Até o próximo programa, fique bem, estamos juntos! Tchau!